Shalom pessoal, tudo bem? Finalmente estamos saindo da toca. Olha quem está aqui. Nós estamos indo no Tipat Halav, gota de leite, pesar, para saber se ele está ganhando peso. E isso, está bem quente hoje, muito quente, muito seco. E eu já coloquei roupinha de calor nele, porque está muito calor. E vamos ver se ele vai se comportar bem nesse primeiro passeio para Tipat Halav a pé. Até agora não pude fazer vídeo para vocês. Está complicado, os nossos horários estão bem bagunçados ainda. Ele dorme de dia e chora à noite. À noite ele acorda como se fosse, tipo, dia, cara. Ele regala os olhos assim, fica horas e horas e horas acordado. Tipo, eu fico com ele até duas da manhã, quando ele começa a ficar cansado para dormir. De uma a seis da tarde, mais ou menos, até duas da manhã. E só então ele vai ficar cansado para dormir. Enquanto isso, ele já amamentou muitas vezes. A gente faz vários rodízios de amamentação até ele chegar para o soninho dele. Só então, quando ele dorme, é que eu vou para a cama. E nem sempre dá para dormir, porque logo em seguida ele acorda, resmunga alguma coisa. E eu pego ele no colo de novo e começo toda a saga para fazer ele dormir novamente e colocar ele na cama. Então, ele tem só 20 dias. Nós estamos em fase de adaptação, de conhecer um ao outro. E por isso eu estou sumida. Está difícil conciliar a Shelly, ele, a casa, o marido, a minha vida. Eu não tenho conseguido dormir nem duas horas por dia. Então, eu estou bem cansada. Na parte da manhã eu não sou, assim, eu sou um trapo, um farrapo humano. É horrível, eu não consigo nem abrir os olhos. E nós vamos levando, vai melhorar. Cada dia, um dia novo, vivendo um dia de cada vez. Esse carrinho que eu estou com ele, é um carrinho que nós ganhamos usado. Deve ser usado de milhares de anos, sei lá quanto tempo. Mas ele está limpinho, eu lavei todo ele. E ele adora ele porque é estreitinho, ele se sente aconchegado nele. O carrinho novo dele, que nós também ganhamos um novo. Esse daqui é o shopping novo de Avenida Uda. Lembra que nos vídeos anteriores, nos vlogs, eu mostrava que estava em construção? Agora terminou. Então, e aí, o carrinho novo, ele não gosta muito ainda. Apesar de que para mim é bem mais confortável. Tem bem mais acessórios para quem está empurrando. Mas, panela velha que faz comida boa, né? O importante é que ele está confortável e que não vai ficar chorando o caminho todo. Essa rua que vocês já conhecem bem, fiz vários vlogs aqui. Quando eu voltava com a Shelly da Escolinha. Quase engoliu uma abelha agora. Ela apeteu na minha boca. Acho que com a boca aberta eu ia morder ela, que nojo. Vocês sempre perguntam como a Shelly recebeu ele, se ela está feliz, se ela gosta. É assim, é novidade para ela ainda, apesar de ser já 20 dias. Cada dia é um dia novo, né? Ela tem os momentos de crise, de ciúmes, mas está ok. Ela não está fazendo escândalo ou coisa assim. A gente está tentando dar bastante atenção para ela. Entender o lado dela, de que agora são dois. E ele exige mais cuidado, né? Porque eu amo a mente, então eu estou sempre com ele. E eu deixo ela ficar, trazer um joguinho. A gente conversa, ela brinca perto de mim. Às vezes eu participo de alguma coisa. E ela está tirando isso de letra. Muito fofo. Ela ama ele, o irmão. E sempre quer ficar perto, quer ajudar. Ela vem falar para mim, ele fez xixi, ele fez xixi. Ai, muito fofo, ela se preocupa muito com ele. E está muito assim, gostoso, essa fase. Está difícil porque eu não estou dormindo, mas fora isso está muito gostoso. A adaptação, tem coisas difíceis, mas é muito... Eu costumo dizer que ele é o meu milagre. Porque, por causa do meu aborto, por causa dos quatro anos que eu não engravidei. E quando eu engravidei, abortei. E endometriose. E IVF, que é o FIV. Então, para mim, ele é o meu milagre. E um milagre lindo. E agora está cada vez mais parecido com a Shelly. Está muito fofo esse bebê. Essa rua aqui é a rua que eu sempre voltava com a Shelly da Escolinha. E nós chegamos no Tipat Halav. Eu vou filmar um pouquinho para vocês, mas não muito, porque tem câmera. Não sei se pode filmar, tá? Bora lá. Então, aqui é o Tipat Halav. Não é do meu... Não é do meu convênio. Mas, como em Avenida não tem do meu convênio, então... Eles recebem o meu convênio também. Agora eu vou entrar, não vou filmar que tem pessoas aqui na porta. Então, saímos do Tipat Halav. É rapidinho, tic-tac. É só... Eu mesma vou sozinha, sem marcar. Eu só ligo para saber se está disponível a balança. Para não ficar esperando com ele. E daí eu chego, tiro a roupinha dele. Eu fiz um vídeo rapidinho para vocês. Porque a secretária é meio crica. Aí eu tiro a roupinha dele. E coloco ele na balança e marco na agendinha dele. De acompanhamento de desenvolvimento do bebê e das vacinas. E vou para casa, entendeu? Por que eu estou fazendo esse acompanhamento? Porque quando ele nasceu, as duas primeiras semanas foram bem punk. Porque o meu parto foi muito difícil. E eu fiquei muito mal depois de dores, de inchaço. E muita coisa assim. Foi bem difícil mesmo. Não tem nada a ver com o parto da Shelly, que foi bem mais fácil. O dele foi bem mais traumático. E o corpo recebeu uma trauma muito grande. E não foram fáceis as duas primeiras semanas. Então, daí ele ficou. Ele amamentou, né? E ele não subiu de peso. Ele não ganhou peso. Por que ele não ganhou peso? Porque o meu cansaço, o meu estresse, as minhas dores, eu não estava concentrada, vamos dizer assim. No fato de que... Também se passaram seis anos, né? Que eu amamentei a Shelly. Então, eu não fiquei atenta para esse fato de que você tem que amamentar até o final de cada peito. Porque é só no final que ele recebe as gorduras, que fazem ele se sentir saciado. Que fazem ele saber que ele não precisa mais mamar, que ele está satisfeito. E que ele vai subir de peso. Se ele sempre mama só o comecinho do leite da mãe e depois você muda porque ele chora, se sente incomodado e você muda de peito. Então, essa criança, ela vai dormir pouco porque ele não está satisfeito. Ele não está cheio ainda. E ele não vai ganhar peso porque ele só está mamando aquela aguinha, aquele leite mais ralo que sai no começo da amamentação. Tem que amamentar até o final para ele receber as gorduras. E também para o cérebro receber as informações do que o bebê precisa para a próxima mamada. É incrível isso. Eu li muito sobre isso depois que eu vi que ele não ganhou peso em duas semanas. E aí, a gente ficou meio que assustado, né? Não assim assustado, mas tipo chateado. Principalmente a mãe, que fica amamentando dia e noite e depois recebe uma bomba dessa, né? Todo mundo olha para você te cobrando e vinha os palpiteiros. Porque a gente nunca tem que ouvir, mas muitos palpiteiros. O seu leite não é bom, o seu leite não é suficiente, tem que entrar com fórmula, blá, blá, blá. E você, com todo o seu puerpério, com todos os problemas que você está depois do parto e cansada, você ainda tem que lidar com esse tipo de coisa. Então, foi muito difícil, foi bem punk para mim. E fiquei muito triste. Agora eu não ligo mais para nenhum palpite, eu já dou uma resposta seca e vaso. E a médica pediu para dar duas mamadeiras de fórmula, de uma a duas por dia. Aí eu estou dando à noite, para ele se sentir mais satisfeito, dormir um pouquinho mais. Porque quando dorme também ganha peso e agora ele está ganhando peso, graças a Deus. Não sei quanto elas querem que ele ganhe, mas hoje ele pesou e ele já passou, finalmente, o peso dele de que ele nasceu. Então, eu estou tranquila agora. E vou continuar acompanhando. Uma vez por semana eu venho e peso ele para ver se está ok o peso que ele ganha. Os meus filhos, vou falar assim, né? A Shelly, ela nunca ganhou o peso que eles esperavam que ela ganhasse. Até que a gente entendeu que esse é o biotipo dela. Esse é o meu biotipo, é o biotipo do pai dela, do meu marido. E eles não serão assim, gordinhos. Porque os pais não foram. Então, a gente está tranquilo agora e já sabe responder para as pessoas. Quando falar que não ganhou peso suficiente. Agora eu já estou de boa. Eu vou aproveitar e falar para vocês. Pensei que tivesse caído aqui uma fralda dele. Só que não. Caiu a naninha de algum bebê. Um coelhinho. Eu vou falar para vocês o nome dele, tá? Vou aproveitar esse vlog porque já que eu estou saindo, ele não está chorando, não está no peito. Estou de boa. Só estou derretendo no sol, mas estou de boa. Então, eu vou falar para vocês assim. Nós tivemos três listas de nome. Nome de amigos, palpiteiros, inscritos do canal, das redes sociais, de pessoas que se preocuparam e mandaram nomes para a gente. Então, eu tinha essa lista. Pena que ela não está aqui, senão eu poderia ler para vocês. Mas eu posso publicar isso depois, se vocês quiserem. E nós tivemos a minha lista e a lista do meu marido, do Rony. Ok? Aí, a gente sentou, conversou e foi por eliminação. Muitos foram eliminados porque não entrava no nosso... No nosso... Como se diz? Nos parâmetros que nós escolhemos para o nome, que eram duas sílabas, não menos e não mais. Não pode terminar com o consoante, porque brasileiros colocam o I no final. Não pode ter R no início e R no final. R de hebraico. Porque nós não conseguimos falar o Uresh deles. E assim ficou bem... A lista foi diminuindo, diminuindo, quase que não sobrou o nome. E no final, ficou... Ficaram os nomes assim... Alon. Alon eu não quis porque... É o nome da árvore que eu sou mais alérgica na minha vida. E eu falei que eu não ia dar nome de doença para o meu filho. Não é nome de doença, mas eu chamei isso assim. Então, não. É... Itai... Barak... Oren... Eu vou parar um pouquinho aqui, porque eu quero mostrar para vocês uma árvore bem bonita toda a Florida. Na época da Shelly que eu vinha, não tinha esse banco aqui. Olha que chique! Quando eu vinha com a Shelly a pé, nessa subida aqui, não sei se dá para parecer que é subida, não tinha esse banquinho. E era exatamente aqui que a gente parava ali na sombra, ali na frente, para descansar. Ela odiava essa subida, mesmo quando vinha de carrinho. Então, agora eles... Doaram esse... Esse banco. Eu sentei aqui para mostrar para vocês essa árvore aqui. Deixa eu fazer assim. Olha! Que árvore mais linda! Tem isso no Brasil, só não lembro o nome. A única coisa que eu sei é que essa planta é muito venenosa. E uma vez passou aqui no jornal que um... Um moço, um rapaz. Ele queria tomar... Estava com... Passando mal do estômago. E ele queria tomar um chá. E ele não tinha chá em casa. Ele foi pegar folhinhas dessa árvore e fez um chá e tomou. Só que essa árvore é muito venenosa. E ele foi parar na UTI. Eu não sei no final se ele morreu ou não morreu. Mas tipo, ele achou que qualquer folha verde podia dar um chá para ele. E ele se sentir bem. Só que não. Ele quase morreu. Então, eu entendi que isso é um veneno. E que pode matar pessoas. Essa planta aqui. Essa planta aqui. Mas é linda quando está florida. E... Fomos eliminando os nomes. Eliminando, eliminando. Até que ficaram poucos nomes. E a verdade é que eu queria Ben. Mas Ben era uma sílaba e ele não quis. Então, ele falou assim que... Como eu não gostei de nenhum dos nomes dele. Ele não gostou de nenhum dos meus nomes. Então... Eu queria Betty. Também. Que eu gostei muito. Então, ele falou assim. Então, vamos deixar Benny. Aí, ele vai começar a chorar. Então, eu vou começar a andar. Então, vamos colocar Benny. Que não é Ben. O que você quis. Mas... Também não é nenhum dos que eu quis. Ele falou. Vamos pegar uma coisa no meio. E Benny significa meu filho. E chele significa minha. Então, é praticamente o mesmo nome. Só que no masculino e no feminino. E eu adorei. Eu já estou bem acostumada com esse nome. No começo eu achei estranho. Mas... Todo mundo fala. Ah, é porque ele chama Benjamin. E... O apelido é Benny. Não. O nome dele não é Benjamin. Não foi essa a intenção. O nome dele é Benny. Em inglês, fica B-E-N-N-Y. Nós tivemos que adaptar o N-N. A gente nunca gosta de colocar duas consoantes. Mas em inglês eles não conseguem pronunciar se não colocar certo. Então, a gente já registrou ele assim. Então, o nome dele ficou Benny. E agora vocês já sabem. O relato do parto eu não fiz por falta de tempo. E... E de preparo psicológico. Nos primeiros dias depois do parto. Eu fiquei muito emotiva. E... Eu não conseguia falar sobre o parto. Porque realmente pra mim foi muito, muito traumatizante. E... Uma coisa horrível. Mas... O final foi feliz. Que a gente está bem. Que ele está aqui com saúde. E eu também. Então, eu tento apagar o que passou. E eu tento lembrar só a parte boa. Mas óbvio que eu vou... Eu vou... Fazer um vídeo do relato. Até mesmo pra ficar registrado. Pra daqui... 20 anos. Eu olhar pra ele. E eu lembrar o que eu passei naquele dia. Foi horrível. Mas foi... Com um final super feliz. Ok. Estamos chegando em casa. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se vocês gostaram. Se o áudio ficou ruim. Se ficou tremendo. Mas... Uma mão carregando o carrinho. E a outra mão o telefone. Tendo que dirigir pra não cair. E eu já estou desacostumada, né? E falar e pensar tudo ao mesmo tempo. Pra quem é uma lactante. Que o cérebro ainda não voltou no lugar. Acho que eu estou indo muito bem. Assim... Eu já perdi bastante peso. Mas vou começar a fazer as nossas caminhadas na parte da manhã. Pra... Perder o resto. Eu ainda não comecei uma alimentação... Balanceada por causa do primeiro mês de amamentação. Mas semana que vem. Se Deus quiser. Eu vou começar. E não dieta. Uma... Vamos firmar isso de uma... Reeducação alimentar. E... Porque eu quero perder peso. Porque eu não quero demorar pra começar a perder o que... O que ainda não perdi, né? O que restou. Porque quanto mais demora, mais difícil fica. Mais acomodado a gente fica. Mas as minhas roupas já estão servindo. Ficam um pouco justas, mas já estão servindo. Inclusive achei ele veio e me abraçou. Ai, que saudade dessa calça! Sabe assim? Tipo sem aquele barrigão. Ela é muito fofa. Ela fica controlando. Ela falava assim pra mim... Mamãe... Quando o bebê nascer... Você vai voltar pra casa com essa barriga? Eu falei assim... Espero que não. Mas eu voltei. Quase que uma barriga do mesmo jeito. Porque eu tava muito inchada. Eu enchei igual um balão. Na hora do parto. Mas dizem que parto traumático... Incha mesmo. Então tava tudo sob o controle. Chegamos. Não esquece de deixar o joinha de vocês. Se vocês gostaram. O que vocês acharam do nome. Ok? Podem já chamá-lo de Beni. Beni, meu amor. E até o próximo vídeo. Beijo. E até a próxima. Tchau! Tchau!